Porrada? Na coluna do paciente? Não! Essa é uma das maneiras que você deve fazer para iniciar uma sessão de viropraxia. É claro que antes você tem que fazer uma avaliação, fazer toda uma análise para chegar ao diagnóstico e o prognóstico. O prognóstico de quantas sessões ele vai precisar e quais são os tipos de manobra que ele vai precisar para alinhar a sua coluna. Antes de iniciar, depois que faz a avaliação e vai começar a fazer as manobras, eu costumo iniciar pela região torácica. Porque a região maior da coluna, uma vez que você desbloqueia primeiro a torácica, vai facilitar para desbloquear outras regiões. Porém, antes disso, lembrando que a quiropraxia é para a correção do sistema neuromúsculo esquelético. Então não é só articulação aqui, o sistema esquelético, que abrange ossos e articulações. Não é só articulações, não é só osso que você vai aqui, articulação que você vai manipular. Existe toda uma inervação aqui e uma musculatura. Então o que deve ser feito? Justamente isso, você soltar mais essa musculatura. Uma das coisas é essas batidinhas aqui. Você pega aqui, os dedos têm que estar abertos, tá vendo? Aqui você abre o dedo aqui. Tem pessoas que conseguem só abrir um, outros abrem todos, mas nessa abertura aqui que você vai dar essas pancadinhas. Não é batendo assim. Se você bate com os dedos fechados, machuca. Com os dedos abertos, soltando, aí não machuca. Não batendo assim, mas assim. Soltando a mão. Soltando assim, batendo. Um, dois, três. E vai descendo por toda a coluna. Quando chega aqui na região lombar, você bate mais fraco ainda, solta mais leve. Tá bom? Beleza? E aí você vai dar uma massagem aqui na musculatura. Em toda essa musculatura aqui, costal, intercostal. Toda a musculatura aqui, tá? Você vai massagear, soltar toda a musculatura. Por isso que eu digo, a massoterapia é um grande coadjuvante da quiropraxia. Então, todo bom quiropraxista deve ser um bom massoterapeuta. E todo massoterapeuta deve também ser um quiropata. Porque uma coisa está ligada à outra. Então, neuromúsculo esquelético. Ok? Então, aí dá uma alongada, estica. Dá uma alongada. Ó. Ó. Uma esticada. Pro lado. Pro outro. Beleza? Com a musculatura soltinha, você pode demorar mais um pouco fazendo isso. Com a musculatura soltinha, aí sim, você começa a fazer as manobras para alinhar a coluna. Eu aconselho também, quando você terminar, fazer uma massagem. Beleza? Então, tá aí a dica pra você. Curta, dê seu like. Eu sou o Barulho, que é o quiropraxista. Salve o vídeo. Compartilhe com outras pessoas. Até o próximo vídeo. E aí? Obrigado.